Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito prazer! Meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. E hoje eu venho com mais um modelinho de tapete oval aí, diferente pra vocês, tá? O diferencial dessa peça aqui hoje é essa parte oval, que eu achei maravilhosa, esse trabalhadinho aqui, tá bom? Ele ficou medindo quase um metro de comprimento por aproximadamente 55, 58 de largura. Como vocês podem ver, ele não está acabado ainda. O acabamento dele vai ser conteúdo para o segundo vídeo, mas você vai receber instruções neste vídeo aqui de como terminar ele também, tá? Você pode ficar bem tranquila, que eu vou te dar todos os detalhes. Eu estou utilizando o barbante da ordem 8, na cor crua, e a agulha número 4. Você pode fazer, sim, na ordem 6. Lembrando que ele vai sair um pouco menor, tá? Do que essa peça aqui, gostaria de falar pra vocês aqui. Antes de iniciar a videoaula, não esqueça, por favor, deixa seu like, que é muito importante pra mim. Pra fortalecer aqui meu trabalho, tá? E a plataforma estar recomendando meu trabalho para outras pessoas. E aí, assim, a Liz fica muito mais feliz, muito mais motivada para estar trazendo aí modelinhos diferentes pra vocês. Também não esqueça de comentar aqui pra mim, se você gostou dessa distribuição, desse modelinho, tá bom? Gente, não esquecendo também que este canal tem o patrocínio da Vera Cruz Aviamentos, a melhor loja para o seu artesanato em Florianópolis. O link está na descrição desse vídeo, tá bom? Beijinho no seu coração e boa aula! Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo as nossas correntinhas. Vamos precisar de um total de 69 correntinhas, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ficou aqui as nossas 69 correntinhas, tá? Lembrando que se você quiser fazer passadeira, você vai precisar de um total de 133 correntinhas, tá? Agora, meus amores, eu vou marcar bem certinho aqui, ó, meu último anãozinho da correntinha, pra mim não me perder. E vou contar, ó, sem contar esse que tá na agulha aqui, vou contar a partir daqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou estar introduzindo um ponto alto. Ok? Agora, a partir daqui, nós vamos seguir fazendo pontos altos até o penúltimo... Até o penúltimo anãozinho da correntinha, tá? Assim, dessa forma. Pra você que é iniciante, ó, a gente pega na argolinha de cima da trancinha aqui da correntinha, ó. Dessa forma. Laçamos o fio na agulha e pegamos aqui, ó. Em todas, ó. Então, você vai fazendo dessa forma até o penúltimo anelzinho aqui da correntinha, ok? Então, já fiz aqui todos os meus pontos altos, ó. Meus amores, nós precisamos ficar com 64 pontos altos. Quando você for conferir, você vai ficar com 65, porque você vai contar automaticamente com essas cinco correntinhas que a gente fez aqui, né? Que a gente voltou pra fazer o primeiro ponto alto, tá? Mas é normal. A partir daqui que vai ser a nossa parte reta. Então, a partir deste ponto aqui, a gente tem que ter 64 pontos altos, tá? Então, eu pedi pra vocês deixarem uma argolinha sem fazer a última argolinha, né? Pedir pra vocês pararem no último ponto... No penúltimo ponto alto. Então, nessa última argolinha, nós vamos definir aqui a nossa parte redonda do tapete. Então, nela, nós vamos estar introduzindo seis pontos altos, tá? Então, um... Dois... Todos no mesmo buraquinho aqui, na mesma argolinha, ó. Três... Quatro... Cinco... Seis... Dá uma puxadinha. E agora, conforme a gente for trabalhar a nossa parte reta aqui, a gente já vem escondendo esse aqui, já vamos deixando pronto esse arremate aqui, tá? Ó, a nossa parte reta do tapete encerrou nesse ponto aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, certinho. Agora, você vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base aqui da... Que a gente fez na parte reta, tá? É bem no pezinho de cada ponto alto aqui, você cuida e pega bem certinho aqui, ó. E já vai escondendo aquele fiozinho, ó. Assim, dessa forma, você vai trazendo ele junto. Já vai ficando arrematadinha essa parte do tapete. Tá bom? Então, faça aí a sua carreira e eu já venho aí. Então, meus amores, concluído aqui. Meus 64 pontos altos nessa parte também. Percebam aqui, ó. Ficou bem definido a parte redonda, ó. Então, ponto alto sobre ponto alto. Deu bem certinho os 64 pontos altos que eu precisava. E aqui ficou aquela argolinha, né? Aquela correntinha, aquele pontinho alto inicial. Então, bem no pezinho dele, bem na correntinha de número um aqui, ó. A gente vai estar trabalhando mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Então, com essa correntinha que já existia, nós ficamos com seis pontos altos, ó. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, meus amores, nós vamos contar essa correntinha que a gente trabalhou. Mais um, dois, na terceira a gente pega e fecha com ponto baixíssimo. Dessa forma, tá? Ficou definida aqui a nossa segunda parte oval, ó. Perceba que ficou igualzinha, ó. Tá bom? Certo? Vamos caminhar? Então, fechou aqui, vamos caminhar com mais um. E um. Dois pontos baixíssimos. Caminhei por dois pontos baixíssimos. Agora, aqui a gente sobe uma, duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Se você usa três correntinhas, faça três. E a partir daqui, a gente vai fazer uma sequência de cinco pontos altos. Então, tenho três. Três. Quatro. Cinco. A correntinha conta como um ponto alto. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Dou duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos de base. E novamente, eu coloco cinco pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos de base. Novamente, eu faço mais uma sequência de cinco pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos de base, mais uma sequência de cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas de espaço, pulo dois pontos de base. Agora, meus amores, nós vamos fazer uma sequência de quatro pontos altos apenas, tá? Três. Quatro. Então, é, eu fiquei com uma, duas, três, quatro sequências de cinco, e agora, uma de quatro. Duas correntinhas, vou pular dois de base novamente. E agora, novamente, eu vou repetir mais quatro sequências aqui de cinco pontos altos, separados por duas correntinhas, pulando dois pontos de base. Cinco. Duas correntinhas. Pulo dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pulo dois. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Um. Cinco. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Então, ó, vamos conferir, pra não ficar nenhuma... É uma, duas, três, quatro sequência de cinco, uma sequência de quatro pontos altos e mais uma, duas, três, quatro sequência de cinco, tá? Assim será a nossa parte reta nos dois lados, tá? Agora, vamos trabalhar a parte oval. Feito as duas correntinhas, eu vou pular esses dois pontos de base e vou fazer um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto da parte redonda, tá vendo? No mesmo ponto, eu coloco mais um ponto alto, uma correntinha no segundo ponto, eu coloco mais... Uma duplinha de dois, uma correntinha de espaço, novamente aqui, dois pontos altos e agora aqui eu coloco duas correntinhas, tá? Ponto alto à frente, mais dois pontos altos juntos, uma correntinha, próximo ponto alto, dois pontos altos juntos, novamente. Uma correntinha de espaço, e no último aqui, na parte oval, eu coloco mais dois pontos altos juntos. Então, meus amores, eu fiquei com seis duplinhas de dois pontos altos, separados por uma correntinha, apenas o do meio, aqui eu coloquei duas correntinhas, ó. Dessa forma. Uma, duas, três, separados por uma correntinha. A do meio, eu pulei, dei duas correntinhas de espaço, e os outros três com uma correntinha apenas. Aqui, eu fiz duas correntinhas, e novamente, nessa parte reta, eu vou repetir tudo que eu fiz ali na primeira parte reta do trabalho. Cinco pontos altos, duas correntinhas, cinco pontos altos, duas correntinhas, tá? Só repetição, meus amores. Quando os trabalhos são repetitivos assim, eu nunca gravo a carreira inteira com vocês, vocês já sabem o sistema de trabalhar. Eu mostro a primeira parte reta, a primeira parte oval, e vocês repetem a segunda parte reta e a segunda parte oval do seu trabalho, ok? Então, faça aí, e eu volto na segunda carreira, pra mostrar como que será. Então, meus amores, finalizei aqui, ó. Fiz igualzinho o outro lado, tá? Pra vocês não ficarem com dúvida. Tá certinho. Então, agora, a gente vai fazer duas correntinhas, uma, duas. Vamos vir aqui, ó, eu fiz duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Se você fez três, você vai na terceira, eu vou vir na segunda, tá? E vou fechar aqui com ponto baixíssimo, ok? Encerramos aí a nossa segunda carreira do tapete. Agora, novamente, nós vamos subir uma, duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, ou três, né? Ponto alto à frente, aqui a gente coloca ponto alto. Próximo ponto alto, mais um ponto alto. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos vir aqui neste espacinho e vamos estar introduzindo um ponto baixo. Novamente, mais uma, duas, três correntinhas. Vamos pular esses dois pontos aqui. E no terceiro, a gente faz um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. Vamos repetir. Três pontos altos. Dois. Três. Olha como tá ficando. Duas, é, três correntinhas, né? Uma, duas, três. No espacinho, a gente coloca um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Pulamos esses dois e vamos repetir os três pontos altos. Aqui, nós estamos criando motivos... Que vão dar um charminho bem legal pro nosso tapete moranguinho aqui. Deixa eu soltar a linha. Agora, a gente faz duas correntinhas. Vamos repetir os quatro pontos altos. Esse aqui, até o final do trabalho, vai ser só repetição, tá? Esses quatro pontinhos altos. E vai formar uma coluna aqui, bem no centro do tapete. Duas correntinhas. Vamos repetir novamente aqui. Três pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo e três pontos altos. Dois. Três. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo esses dois pontos e repito mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas, repito, três pontos altos. Estamos no último motivo da parte reta. Dois. Três. Três correntinhas. Um ponto baixo. Três correntinhas. Três. Pulamos esses dois pontos e... Colocamos três pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Antes de nós começarmos a trabalhar a parte oval, vamos conferir como que ficou. Então, fica dessa forma, ó. É um, dois motivos, uma coluna de quatro pontos altos e um, dois motivos, tá bom? Então, agora, vamos para a parte reta. A parte oval. Então, agora, vamos para a parte oval. Então, eu já fiz as duas correntinhas aqui, tá? E a parte oval será dessa forma. Vamos trabalhar ponto alto pra cada ponto alto de base. Então, um. Dois. Perdão, eu vou colocar aqui. Dois. E aqui, nesse espacinho da carreira anterior, a gente coloca mais um ponto. Agora, a gente faz uma correntinha e repete. Um ponto alto sobre ponto alto, mais um ponto alto. E no espacinho aqui da carreira anterior, a gente coloca um ponto alto. Ficando com bloquinhos de três. Uma correntinha de separação. Agora, a gente faz um ponto alto. Um ponto alto. No centrinho aqui, a gente coloca um ponto alto. Agora, a gente dá duas correntinhas de espaço. Sempre no centro, duas correntinhas de espaço. No mesmo lugar aqui, a gente coloca mais um ponto alto. E repete ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço. No espacinho, a gente coloca um ponto alto. E repete ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço. No espacinho da carreira anterior, a gente coloca mais um ponto alto. Aí, eu esqueço de tirar o barbante aqui. Sou acostumada com aquele... Então, eu dei uma correntinha de espaço. No espacinho aqui, a gente coloca um ponto alto. E repete ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente fica com três bloquinhos de três pontos altos de um lado e três bloquinhos de três pontos altos de outro, da parte oval, tá? Duas correntinhas. E agora, a gente repete tudinho que eu te ensinei aqui na primeira parte reta, tá? Três pontos altos, três correntinhas, um ponto baixo e três pontos altos. Ok? Então, continue aí o seu trabalho. Eu já volto aqui pra te mostrar como que será a próxima carreira. Então, eu finalizei aqui a carreira da mesma forma, tá? Da carreira anterior, ponto baixíssimo. Agora, a gente sobe duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vamos repetir ponto alto sobre ponto alto. Ficando com três pontinhos altos. Nesse espacinho aqui da carreira anterior, a gente coloca dois pontos altos. Vamos tornar a ficar com cinco pontos altos, tá? Agora, a gente faz duas correntinhas. Novamente, nesse espacinho, a gente coloca dois pontos altos. Vamos repetir aqui os três pontos altos da carreira anterior. Vamos dar duas correntinhas de espaço. E no motivo à frente, vamos repetir. Aqui, a gente repete os quatro pontos altos. E nos outros dois motivos seguintes, você vai repetir exatamente o que você fez aqui. Faça aí sua parte reta e eu já volto para concluir a parte oval. Então, ficou assim a nossa parte reta. Como eu falei pra vocês, é bem simples de fazer. Então, agora, a gente vai pra nossa parte oval, tá? Vamos repetir pontos altos sobre pontos altos. Então, temos um. Um. E aqui nesse espacinho, a gente coloca mais um ponto alto. Ficamos com quatro pontos altos nesse primeiro bloquinho. Agora, a gente faz uma correntinha e vamos pular esse ponto aqui no próximo. Colocamos um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E aqui, ó, a gente coloca um ponto alto no espacinho. Neste, nós iremos ficar apenas com três. Agora, a gente faz uma correntinha de espaço. Vamos pular esse primeiro e no próximo, a gente coloca um ponto alto. Mais um ponto alto. Aqui nesse espacinho, a gente vai colocar um. Dois. Um. 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 Então, a gente vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vamos lá. Vamos lá. Se você achar que tá repuxando, você pode colocar duas correntinhas aqui ao invés de uma, tá? Então, passa a sua segunda parte reta e a segunda parte oval e eu já volto aqui para a próxima carreira. Então, ficou concluída aqui a nossa primeira, segunda, terceira, quarta carreirinha, tá, meus amores? A parte oval, ó, pra não ficar nenhuma dúvida. Eu falei pra vocês deixarem uma correntinha de espaço, mas acabei colocando duas correntinhas aqui no meu. Espero que vocês consigam voltar atrás aí, que ainda dê tempo, né? Se você colocou apenas uma também não tem problema, só acho que com duas ele vai destacar mais o motivo aqui da parte lateral, tá? Então, agora vamos para a próxima carreirinha. A próxima carreirinha a gente inicia com uma sequência de doze pontos altos, tá? Aqui a gente vai fazer apenas ponto alto sobre ponto alto, um motivo. Onde tem correntinhas a gente coloca um ponto alto pra cada correntinha. Ó. Três, quatro, cinco. Aqui são duas correntinhas de espaço que a gente deu, então, vamos colocar dois pontos altos, ó. Um, dois. Então, segue ponto alto sobre ponto alto, no total ficaremos com doze pontos altos. Facílimo, né, meus amores? Só prestar um pouquinho de atenção na parte oval, que esse detalhe da parte oval é muito lindo, mas temos que prestar atenção. Ó, então, todos os motivos aqui, você fará dessa forma, repetindo os quatro pontos altos aqui centrais, tá? Deixa eu só fazer uma observação. É, parte oval, primeiro motivo, quatro pontos altos, tá? Segundo é três, e o central é sete, pra ficar bem claro, tá? Então, quatro pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, sete pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Na carreira que se passou ali, tá bom? Então, faça isso, ó, a parte reta, eu já venho te falar aqui como que nós faremos a parte oval. Então, concluí minha parte reta, ó, sem nenhum segredo. Fiz as duas correntinhas e agora nós vamos trabalhar a parte oval. Vamos repetir aqui nesses primeiros quatro pontos altos, ponto alto sobre ponto alto. Neste espacinho aqui, a gente vai estar introduzindo dois pontos altos. Então, carreira anterior aqui neste motivo, nós tínhamos quatro, e agora vamos ficar com seis. Aqui, vamos aumentar dois pontinhos, tá? Duas correntinhas, vamos pular este primeiro aqui. Vamos repetir ponto alto sobre ponto alto. E no espacinho da carreira anterior, novamente, vamos colocar mais dois pontos altos. Então, neste aqui, anteriormente, tínhamos três, ficaremos com quatro agora. Duas correntinhas, vamos pular este primeiro ponto alto aqui, e vamos pôr ponto alto sobre ponto alto. Por duas vezes. No terceiro, a gente vai colocar dois pontos altos juntos. Vamos trabalhar um aumentozinho aqui, tá? Então, dois pontos altos sozinhos, no terceiro, dois pontos altos juntos. Novamente, mais um ponto alto, e mais um ponto alto. Então, aqui no motivo central, ficaremos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, porque pulamos os dois primeiros ali. Duas correntinhas, e vamos repetir agora. Dois pontinhos altos aqui neste espacinho. Um ponto alto, um ponto alto, e ponto alto. Exatamente como no outro ladinho ali. Duas correntinhas, dois pontos altos aqui no espacinho. E vamos repetir ponto alto sobre ponto alto. Percebam que eu não dou correntinha, tá? Até ficarmos aqui com um bloquinho de seis pontos altos. Duas correntinhas, e já entramos aqui na parte reta novamente. Que será só repetição, por isso eu não gravo com vocês, vocês já sabem, né? Então, vamos... Dar mais uma olhadinha aqui, ó. De como ficou, tá? Seis pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas, seis pontos altos, sendo que colocamos um aumento aqui. Duas correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas, seis pontos altos. Ok? Faça aí sua parte reta e a sua segunda parte oval, e eu já volto aqui. Então, iniciando mais uma carreirinha, fechei com um ponto baixíssimo, vamos subir duas correntinhas pra da altura do meu ponto alto, e mais uma pra dar espaço. Vamos pular um ponto, e no ponto seguinte a gente coloca um ponto alto. Uma correntinha, pulamos um ponto, ponto seguinte, mais um ponto alto. Ficamos com dois quadradinhos. Agora, a gente faz duas correntinhas, e pulamos dois pontos altos. Uma correntinha, pulamos um ponto alto. Uma correntinha, e pulamos mais um ponto alto. Assim, ficará distribuído nossos quadradinhos em cima de cada motivo desses aqui da parte reta, tá? Dois quadradinhos de uma correntinha, um quadradinho de duas correntinhas, pulando dois pontos de base. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos aqui. Para passar para o próximo motivo, respeitamos as mesmas regrinhas de sempre. Duas correntinhas, um ponto alto. Chegamos no segundo motivo. Então, uma correntinha, pulamos um ponto de base. Uma correntinha de novo, pulamos mais um ponto de base. Agora, a gente tira duas correntinhas de espaço, e pulamos dois pontos de base. Novamente, uma correntinha, pulamos um ponto. Uma correntinha, pulamos mais um ponto. Ok? Então, a nossa parte reta será dessa forma. Duas correntinhas, e chegamos aqui no bloquinho de quatro pontos altos. Aqui, a gente respeita, tá? A gente coloca os quatro pontos altos normalmente. E continuamos distribuindo os quadradinhos em cima dos motivos. Faça aí até chegar na parte oval, e eu já volto aqui. Ficará dessa forma, tá? A distribuição. Chegamos na parte oval. Parte oval, nós vamos repetir aqui ponto alto pra cada ponto de base. Deste motivo aqui, da carreira anterior. Então, você vai colocar um ponto pra cada ponto. E agora, nesse espacinho, a gente vai acrescentar três pontos altos. Então, ficamos com nove pontos altos aqui. Agora, a gente faz duas correntinhas. Vamos pular esse primeiro ponto alto aqui. E no próximo, a gente já coloca um ponto alto. Dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espacinho, vamos estar colocando três pontinhos altos novamente. E agora, a gente repete aqui, sem dar correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Onde tem espacinho, a gente coloca três pontos altos juntos, tá? Vamos ficar com um total de 18 pontos altos aqui. Nesta carreira, não precisamos dar aumento aqui nesse motivo central, tá? Só repetir ponto alto sobre ponto alto. Aqui, chegamos no espacinho, mais três pontos altos. Um, dois, três. Novamente, repito ponto alto. Então, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito pontos altos. Tá? Agora, a gente dá duas correntinhas. E aqui no espacinho, a gente coloca três pontos altos. E vamos encerrar a parte oval com os nove pontos altos no qual iniciamos também. Um, dois, três, e agora ponto alto sobre ponto alto. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Exatamente conforme iniciamos aqui. Ok? Então, a parte reta você fará novamente a mesma sequência de quadradinhos. E a segunda parte oval exatamente conforme essa. Meus amores, de repente você já tá cansadinha, então levanta, dá uma esticadinha na coluna. Bebe uma aguinha, tá? Dá uma exercitada na mão. Exercita, tá bom? Cuida um pouquinho da sua saúde também. Termina a sua carreira e eu já volto aqui pra te ensinar a próxima. Carreira concluída. Olha só como ele já tá ficando lindo, meus amores. Então, eu fechei com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, tá? Que vocês sabem que eu uso duas pra dar altura de um ponto alto, né? Fechei com ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir duas correntinhas pra dar altura do meu ponto alto novamente. Nessa correntinha frente aqui, vou fazer um ponto alto. Sobre este ponto alto, mais um ponto alto. Prestem bastante atenção que tudo que eu passar nesse primeiro motivo, vocês vão repetir nos próximos. Super fácil, né? Muito simples de acompanhar esse passo a passo. Aqui onde tem duas correntinhas, a gente coloca dois pontos altos. Aqui em cima deste ponto alto, mais um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Sobre o ponto alto... Um ponto alto. Correntinha, um ponto alto. E sobre este ponto alto aqui, mais um ponto alto. Então, terminamos de trabalhar o primeiro motivo. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontinhos altos, tá? Duas correntinhas pra dar espaço. E vamos trabalhar o segundo motivo da mesma forma que eu instruí vocês aqui agora, tá? E a parte central, onde tem os quatro pontos altos, você vai repetir. E vai seguir essas instruções pelos outros motivos aqui da carreira, que são quatro, né? São quatro deste lado, nessa parte reta. E eu já volto aqui pra te mostrar como que vai ser a parte oval. Duas correntinhas. E aqui, os quatro pontos altos. E a gente repete. Então, meus amores, a parte reta ficou dessa forma. Vocês podem observar que é só repetição, tá? Você vai, a partir dessa carreira aqui, essa carreira aqui, essa aqui, ó. Tá? Então, a próxima vai ser essa, a próxima essa, a próxima essa. Só repetição, tá bom? Então, se vocês quiserem adiantar trabalho, só repetindo as instruções aqui desta fase. Agora, na próxima aqui, não tem problema. Você precisa prestar atenção agora nas partes ovais. Que é aqui que vai ter mudancinha, tá? Porque aqui nós vamos formar um motivo muito bonito. Então, agora, a gente vai seguindo, fazendo pontos altos sobre pontos altos. Deixando de fazer o último aqui desse motivo inicial, tá? Então, ó. Se nós ficamos com nove na carreira anterior, nesta carreirinha, precisaremos ficar com oito aqui neste motivo inicial da parte redonda, tá? Assim, meus amores. Assim, meus amores, dessa forma. Deixando de fazer o último. Perdão, tava focando. Agora, meus amores, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma, duas correntinhas. E aqui neste espacinho, a gente vai colocar um ponto alto. Mais uma, duas correntinhas. Mas, vamos pular esse primeiro pontinho aqui. E vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui pra todos esses pontinhos aqui da carreira anterior, ó. Então, eu segui um ponto alto pra cada ponto alto de base. E aqui, eu completei o meu sétimo ponto alto. Aqui, eu vou por um aumento, tá? Aumentos, meus amores, é dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base da carreira anterior, tá? Então, eu fiz seis pontos altos sozinhos. Sétimo, eu coloquei dois juntos. Agora, eu faço mais dois pontos altos sozinhos. Aqui. E no terceiro, após o primeiro aumento, eu coloco mais um aumento. Ok? E agora, eu continuo fazendo ponto alto pra cada ponto alto de base, deixando de fazer o último, tá? Aqui dessa sequência. Vocês perdoem a barulheira aí, que a Valentina tá comigo, tá, gente? Então, vocês vão ouvir um barulhinho aí, mas espero que não atrapalhe. Então, ó, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito pontos altos, tá? Agora, a gente faz novamente, duas correntinhas, no espaço à frente a gente coloca um ponto alto, duas correntinhas, pulamos esse primeiro aqui e seguimos com uma sequência de oito pontos altos aqui. Então, temos um, dois, vai ficar igualzinho o início. Então, ficou dessa forma, a parte oval, e agora, a parte reta, eu vou repetir o que eu fiz desse lado aqui, e a parte oval aqui, eu também vou repetir o que eu fiz aqui. Beleza? Então, bora lá? Força na peruca aí, conclua sua carreira que eu já volto. Carreira finalizada, meus amores. Então, eu fiz as duas correntinhas aqui pra dar espaço, e vou vir aqui na minha segunda correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo para finalizar. Finalizadinha, agora eu faço duas correntinhas pra dar altura do meu ponto alto, tá? E agora, a gente vai fazer cinco pontinhos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Feito os cinco pontinhos altos, vamos fazer duas correntinhas de espaço. Vamos pular dois pontos de base, e vamos repetir novamente cinco pontos altos. Gente, essa aqui é a repetição da nossa segunda carreirinha aqui do trabalho, tá? Então, eu não vou focar tanto em ficar passando pra vocês aqui certinho, porque eu já mostrei pra vocês, então, é só repetição, tá? Duas correntinhas, ó, percebam, é essa carreira aqui, ó, que iremos repetir, tá? Então, faça a sua carreirinha até chegar aqui na parte oval, quando você chegar aqui, eu já vou estar aqui para lhe dar instruções, tá bom? Lembrem que você pode pausar o vídeo, você pode adiantar, deixar ele mais devagar, tá bom, meus amores? Então, bora lá. Concluí aqui a minha parte reta e cheguei na parte oval, conforme prometi que voltaria, estou aqui. Vamos seguir fazendo ponto alto aqui sobre ponto alto, deixando de fazer o último ponto alto novamente, tá? Então, ficaremos com sete pontos altos aqui. Quatro. Cinco. Seis. e sete. Agora, a gente faz uma, duas correntinhas. Aqui nesse espacinho à frente, a gente faz uma correntinha. É, a gente faz um ponto alto, perdão, aí faz uma correntinha no mesmo espaço, a gente coloca mais um ponto alto. Em cima deste ponto alto à frente, a gente coloca mais um ponto alto. E após o ponto alto, outro ponto alto. Uma correntinha no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, ficamos assim, dessa forma, tá? Agora, a gente faz duas correntinhas, deixamos de fazer esse primeiro aqui, e vamos seguir fazendo ponto alto pra cada ponto alto de base. Vamos fazendo assim até o penúltimo ponto. Então, ficará dessa forma. Mas, ficamos com dezesseis pontos altos aqui nesse motivo maior da parte redonda do nosso tapete. Agora, nós vamos repetir exatamente o que a gente fez aqui nesse início aqui, tá? Vamos fazer um ponto alto aqui neste espacinho, eu já dei as duas correntinhas, tá? Agora, a gente faz uma correntinha e no mesmo espaço, a gente coloca um ponto alto. No ponto alto, a gente faz um ponto alto sobre. Após, a gente faz mais um ponto alto, e agora, a gente dá uma correntinha e faz mais um ponto alto aqui no espacinho. Ok? Agora, a gente faz duas correntinhas, pulamos este primeiro ponto aqui e vamos para o próximo, para concluir aqui nossa parte redonda, né? Nossa parte oval, com aqueles sete pontos altos iniciais que a gente fez pra iniciar também, tá? Então, ponto alto aqui sobre ponto alto. Ficará dessa forma, já fiz aqui minhas duas correntinhas, e vou passar aqui trabalhar na parte reta, exatamente conforme eu trabalhei neste lado. Que é só cópia, né? Só repetição destes motivos aqui, você faz essa parte copiando essa, tá bom? Então, bora lá? Então, meus amores, dei uma adiantada na minha parte reta, conforme eu já venho falando pra vocês, que é só repetição, tá? E já adiantei aqui os primeiros pontos da nossa parte oval. Lembrando das diminuições, tá? Sempre vamos diminuir um, então, nesta carreira ficaremos com seis aqui. Agora, meus amores, nós vamos colocar um ponto alto aqui neste espacinho, tá? Assim, em cima deste ponto alto, a gente coloca mais um ponto alto, dentro deste espacinho da carreira anterior aqui, a gente vai colocar dois pontos altos. Tá bom? Agora, a gente repete ponto alto sobre ponto alto. Por três vezes, é um, dois, três. Chegamos no espacinho da carreira anterior aqui, a gente coloca dois pontos altos. Um, dois. Ponto alto sobre ponto alto, e mais um ponto alto aqui neste espacinho. Agora, duas correntinhas, vamos pular esse ponto aqui, e no próximo, a gente continua a sequência de pontos altos da carreira anterior, ó. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali do outro lado. Ok? Então, eu fiquei com um total de 14 pontos altos aqui, tá? E agora, eu vou repetir aqui no lado esquerdo o que eu fiz aqui no lado direito. Um ponto alto sobre ponto alto aqui, mais um ponto alto. Aí, neste espacinho, a gente coloca dois pontos altos, né? Vamos ficar com um total de nove pontos altos aqui. Dois. Agora, pra cada ponto alto, a gente coloca um ponto alto. Três. No espacinho aqui, a gente coloca dois pontos altos. Ponto alto sobre. Dois. Mais um ponto alto aqui, após. Duas correntinhas. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Perdão, é onze pontos altos, tá? Onze pontos altos, e não nove. Vamos pular esse primeiro. E vamos continuar aqui, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Duas correntinhas, e já passamos aqui pra nossa parte reta. Parte reta, só copiar aí a primeira sequência, tá? Então, faça aí a sua parte reta, faça a sua parte oval. E eu já estarei aqui para a próxima carreira. Então, meus amores, dei uma baita adiantada aqui no meu trabalho, ó. É, eu venho falando pra vocês algumas carreiras já, que é só vocês repetirem. Então, por isso, não estou fazendo, assim, o passo a passo bem certinho com vocês. Porque eu fiz até aqui, ó. Até essa altura, eu fiz o passo a passo bem certinho com vocês da parte reta. Então, agora, meus amores, obviamente, é só vocês copiarem. Que se fizeram aqui, vocês vão repetir aqui. E assim por diante, na parte reta, tá? Então, eu já fiz a minha primeira parte reta desta carreira. Fiz a primeira parte oval, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês como que vocês farão a parte oval. Que a novidade, a partir de agora, nesse tapete, é a parte oval, meus amores. É a parte redonda, tá? Então, se atente pra isso, vai adiantando as suas carreiras. Conforme eu já estou adiantando as minhas, assim, na parte reta. E me aguarde pra te mostrar como que serão as partes ovais. Tá? Então, ó, vamos repetir aqui ponto alto pra cada ponto de base, deixando de fazer o último. Então, ficaremos com cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, isso mesmo. Duas correntinhas, e aqui nesse espacinho da carreira anterior, a gente colocou um ponto alto. Duas correntinhas, vamos pular esse primeiro pontinho aqui. E no segundo, a gente coloca um ponto alto. Vamos fazer quatro pontos altos, um seguido do outro. Três. Quatro. E aqui no quinto, a gente coloca um aumento. Dois pontinhos juntos, tá? E agora, a gente faz mais quatro. Um. Pulamos o primeiro e deixamos de fazer o último. Duas correntinhas, novamente, aqui nesse espacinho, a gente coloca um ponto alto sozinho. Duas correntinhas, pulamos aqui o primeiro. E agora, a gente vai fazer seis pontos altos. Então, fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, meus amores, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar esse ponto de aumento entre um ponto alto e outro da carreira anterior. Dessa forma, e não junto. Eu percebo que dá um efeitozinho bem legal aqui, ó. Então, percebam que eu coloquei entre, e agora eu vou fazer meu ponto alto normal em cima do próximo aqui. Deixamos de fazer o último. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente faz duas correntinhas e vamos repetir o que fizemos no lado direito. Um ponto alto entre um quadradinho e outro da carreira anterior. Duas correntinhas, pulamos aqui o pontinho à frente. Colocamos quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. No quinto, a gente faz um aumento. Colocamos dois pontos altos juntos. Continuamos aqui fazendo os pontos altos, deixando de fazer o último. Duas correntinhas, um ponto alto aqui de novo. Duas correntinhas e chegamos aqui no motivo qual a gente iniciou o trabalho. Ó, pulamos esse primeiro e vamos ficar com cinco pontinhos altos de novo. Assim como no outro lado. Duas correntinhas. Eu já vou chegar aqui, né? Na troca de carreiras. Provavelmente, você está recém na primeira parte oval, né? Então, ele fica dessa forma, ó. Gente, fica bem linda essa parte oval. Estou apaixonada por essa parte oval aqui. Então, gente, iniciando aqui mais uma carreira, ó. Agora, a gente vai repetir aquela carreira que é só pontos altos. Então, onde tem ponto alto, a gente faz ponto alto. Aonde tem correntinhas, a gente coloca ponto alto também, ó. Tá? Você vai repetir isso por todos os motivos aqui da parte reta. Repete os quatro pontos altos ali do meio. E quando chegar na parte oval, eu estarei aqui novamente pra te instruir como será aí a próxima... Próxima parte oval. Concluí aqui minha parte reta. Então, chegamos aqui na parte oval novamente. Então, vamos lá. Iniciando aqui, sempre fazendo as diminuições, conforme eu já falei pra vocês, né? Então, se tínhamos cinco na carreira anterior, agora vamos ficar com quatro. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Vamos colocar um ponto alto aqui. Mais um. Em cima desse ponto alto aqui, a gente coloca mais um ponto alto. Após aqui. Mais um. Mais um. Vamos ficar com cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, a gente faz duas correntinhas. Pulamos esse primeiro e no próximo a gente coloca um ponto alto. Vamos seguir fazendo pontos altos sobre pontos altos. Respeitando o aumento, tá? Então, aqui a gente tem o aumento, ó. Então, vamos colocar um aumentadozinho aqui de novo. Eu coloco assim, ó. Que aí não fica tão marcado. Ok, duas correntinhas. Novamente, aqui os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas. Pulamos esse primeiro novamente. Vamos seguir aqui fazendo pontos altos sobre pontos altos e vamos respeitar o aumento também, tá? Ó, o aumento tá aqui, ó. Da carreira anterior. Então, vamos colocar entre aqui também mais um aumento. Assim. Esse tapete é muito fácil de fazer, exatamente por isso, gente. É só repetição, né? Ó, você chegou... Aqui é o motivo central da parte redonda, da parte oval do tapete, né? Então, a partir daqui no lado esquerdo, você copia o que você fez no lado direito. Lado direito, eu te instruí. Lado esquerdo, você vai copiar o que você fez aqui. Simples, né? Um. Dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos aqui após, e ficamos com cinco. Aqui a gente tá dando início a um novo motivo. Duas correntinhas. Pulamos o primeiro, né? Seguimos fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui, respeitando o aumento. Aqui assim. Aqui assim. Assim. Deixando de fazer o último. Duas correntinhas, mais cinco pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas e finalizamos aqui a nossa parte redonda com aquelas diminuiçõezinhas, né? Ficaremos com quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas e já estamos na parte reta novamente. Agora, é aquela fase dos quadradinhos abertos. Ah, perdão. É a fase dos só pontos altos. Conforme a gente já fez desse lado aqui. Tá bom? Então, faça aí. Conclua a sua carreira. Eu já volto aqui pra te mostrar a continuação da nossa parte oval. Meus amores, mais uma carreira concluída. E mais uma já iniciada, feita aqui a primeira parte reta, tá? Aqui, aquela carreira, estamos repetindo que é só de quadradinhos abertos, tá? É um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto, uma correntinha. E o terceiro aqui é duas correntinhas. Pulamos dois pontos de base. É exatamente como essa aqui, que eu já gravei aqui bem certinho com vocês o passo a passo, tá? Então, vamos aqui pra nossa parte oval, que aqui sim terá mudanças, tá? Vamos lá. Vou te passar bem direitinho. Como que nós faremos agora. Então, eu já fiz aqui os três primeiros pontos altos, ó, tá? Entrando aqui na parte oval, fiz aquela diminuição. E agora, a gente vai seguir aqui, ó. Coloquei um pontinho alto neste espacinho. Sem dar correntinha, nós já vamos passar aqui para o motivo à frente. Para os pontos altos à frente, no caso, né? E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, ó. Fizemos um, dois, três. No quarto, a gente coloca um aumento. Que é dois pontos altos juntos, tá? Novamente, ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Fica dessa forma. Agora, duas correntinhas. Pulamos esse primeiro, vamos para o próximo. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Repetindo o aumento, tá? Respeitando o aumento aqui, ó. Duas correntinhas. Ó, deixamos de fazer o último também. Aí, colocamos um ponto alto aqui. E vamos seguir aqui fazendo pontos altos. Aqui no quarto, a gente coloca um aumento. Repete ponto alto sobre ponto alto. E aumentamos mais um aqui. Duas correntinhas. Olhem como que tá ficando. Chegamos no motivo maior. Vamos pular este aqui também. Vamos para o próximo. Vamos repetir aqui ponto alto sobre ponto alto. Respeitando o aumento também, tá? Meus amores. Então, estamos com um aumento aqui. Tá vendo o aumento da carreira anterior? Então, vamos colocar um aqui. Se você quiser pôr junto... Dois pontos altos no mesmo ponto de base também não tem problema, tá? Ao invés de pôr no meio, como eu. Os primeiros aumentos do motivo aqui, ó. Eu gosto de colocar junto. Os próximos, mais na metade, eu gosto de colocar entre. Porque daí ele fica mais aquele efeitozinho de... De cunheirinha mesmo, sabe? Aqui, duas correntinhas. E agora, no lado esquerdo, a gente vai repetir o que a gente fez no lado direito. Tá? Então, chegamos no centro da parte oval, ó. Aqui, o lado esquerdo aqui é igualzinho aqui no lado direito. Então, eu repito daqui pra cá o que eu fiz aqui. E a parte reta também, tá? Meus amores, que é só quadradinhos. Parte oval também, essa outra parte oval vai ser igualzinha a essa, tá? Então, faça a sua carreirinha. Lembrando que após a carreirinha de quadradinho, você vai fazer carreirinha só de pontos altos na parte reta, ó. Então, você pode adiantar o seu trabalho ali também, que eu vou te encontrar na parte oval. Meus amores, já adiantei a parte reta desta carreira, tá? E agora, vamos trabalhar a parte oval. Já fiz as diminuições aqui, iniciais da parte oval, ó. Coloquei os dois pontinhos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vamos colocar um pontinho alto aqui. E vamos continuar fazendo pontinhos altos aqui pra cada pontinho de base. Respeitando o aumento novamente, tá? Então, um. Aqui está o aumento da carreira anterior, ó. Agora, eu vou colocar no meio. No meio. No próximo, eu coloco normalmente. Fica dessa forma. Fiquei com 11 pontos altos, tá? Duas correntinhas. Agora, a gente pula o primeiro novamente. E vamos prosseguir fazendo ponto alto novamente sobre ponto alto. Respeitando o aumento ainda, tá? Meus amores. Esse barbante tá desfiando. Então, aqui está o aumento da carreira anterior. Vamos fazer aqui no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas. Esse motivo a gente está diminuindo. Então, deixamos de fazer o último e o primeiro aqui, ó. E esse a gente está aumentando. Então, a gente coloca um ponto alto antes. Segue fazendo ponto alto sobre cada ponto alto, respeitando o aumento novamente, ó. Vai ficar dessa forma. Tá? Tá? Duas correntinhas. Novamente, pulamos o primeiro aqui. Este é o motivo central, é o motivo maior aqui do trabalho. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto novamente. Também respeitando o aumento, tá? Meus amores. Mesmo que estamos fazendo diminuição neste aqui. Então, chegamos aqui, ó, no aumento. Ok? Fica dessa forma. Então, agora a gente faz duas correntinhas e repete o que a gente fez na... Na parte direita aqui do truco da parte oval, tá? É só repetição, ó. Que você fez desse lado aqui, agora você faça desse. E conclui aí as partes retas e a segunda parte oval, ok? Parte reta da minha nova carreira adiantadinha já. Então, agora vamos trabalhar a parte oval. Décima quarta carreira. Então, vinhamos trabalhando diminuições aqui nesse primeiro motivo até esta carreira. Agora, a gente começa a fazer aumentos, tá bom? Então, vamos repetir ponto alto sobre ponto alto e vamos acrescentar mais um aqui. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos pular esse primeiro pontinho aqui e vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Respeitando o aumento aqui deste motivo à frente, tá? Então, chegamos aqui no ponto de aumento da carreira anterior. Vamos continuar com o aumento. Deixando de fazer esse último aqui também, tá? A partir daqui, a gente começa a fazer as diminuições desse motivo. Duas correntinhas. Vamos pular este primeiro. Ah, perdão. Vamos colocar um ponto alto aqui entre um espaço e outro da carreira anterior. E vamos pular este primeiro. Vai ficar desta forma. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui neste, a gente mantém o aumento. Então, dois pontos altos sozinhos. No terceiro, a gente faz o aumento. Dois pontos altos. E ficamos com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos aqui neste motivo. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui no meio. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulamos o primeiro ponto e formamos um ponto alto para cada ponto de base. Respeitando o aumento. Nossa, como enrosca esse barbante. Ok, agora duas correntinhas. Um ponto alto aqui no meio de novo. Duas correntinhas e pulamos o primeiro aqui do motivo maior. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Fica desta forma, então. Tá? Respeitei o aumento aqui também, ó. Fiquei com nove pontinhos. E agora, na parte esquerda, você vai fazer exatamente o que se fez aqui na parte direita do tapete, na parte redonda, né? Então, repita as instruções desse lado neste. E trabalhe nas suas partes retas, que não tem segredo. E eu já volto aqui para a nova carreirinha. Mais uma carreira adiantada. Como vocês já sabem, a parte reta aí é só cópia, né? Eu acredito que vocês estão saindo muito bem. Então, vamos agora para a parte oval. Vamos repetir aqui os três pontos altos de início. E vamos acrescentar mais um. Ó, três, mais um. Ficamos com quatro. Duas correntinhas. Vamos pular este primeiro ponto. E no próximo, a gente segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Sem nenhum aumento desta vez. Pulamos o primeiro e deixamos de fazer o último aqui deste primeiro motivo. Duas correntinhas. Neste espacinho, a gente coloca um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Vamos formar quadradinhos aqui, que irão distanciar um motivo do outro. Pulamos o primeiro. Próximo, a gente faz ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Novamente, quadradinhos aqui. São três quadradinhos abertos de espaço entre um motivo e o outro. Novamente, eu fiquei com três quadradinhos. Então, agora, eu sigo fazendo a sequência de pontos altos aqui deste outro motivo. E será basicamente isso aqui nessa carreira. A parte oval será mais ou menos isso. Você segue fazendo pontos altos sobre os pontos altos dos motivos. E vai distanciando um motivo e o outro, formando esses quadradinhos abertos. Novamente, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e alcançamos o outro motivo aqui. O motivo central agora, né? Da parte oval. Também é só ponto alto. Sem aumento. Vocês percebam que eu adianto bastante, mas é por conta que é só repetição, tá? Meus amores, é só a gente usar a lógica. Você vai olhando as fases que você já passou, que você já fez e repete. Pontos altos sobre pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Deixando de fazer o primeiro e o último, é claro, né? Meus amores, ó. Quadradinhos abertos. Estamos praticamente em fase final do tapete, então, agora, só diminuições aqui nos motivos, tá? Em algumas carreirinhas, a gente já vai estar chegando nos finales daqui, então, não precisamos crescer mais os motivos. Por isso, apenas pontos altos sem aumentos. Duas correntinhas, duas correntinhas e chegamos aqui no finalzinho da parte oval. E a gente faz um ponto alto e repete aqui ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior aqui, esse bloquinho. Mais uma carreira adiantada. E vamos para a parte oval. Parte oval, a gente vai repetir aqui, já dei o início, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Um pra cada ponto de base. Duas correntinhas, vamos pular o primeiro do motivo à frente. E vamos repetir ponto alto sobre ponto alto. Mas a gente precisa ficar com sete pontos altos aqui, então, vamos precisar colocar um aumento, tá? Então, ó, pulamos o primeiro e deixamos de fazer o último. E mesmo assim, a gente continua com sete pontos altos, porque colocamos um aumento no quarto ponto. Um, dois, três, no terceiro ponto. Agora, a gente segue fazendo quadradinhos abertos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui onde a gente tem quatro pontos altos, a gente faz dois. Deixamos de fazer o primeiro e o último. Dessa forma. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Chegamos aqui no motivo maior, e esse motivo maior a gente segue fazendo ponto alto e colocando um aumento no terceiro ponto alto, porque precisamos ficar com sete, não esqueça. Então, pulamos o primeiro, deixamos de fazer o último, e colocamos um aumento aí no terceiro ponto alto. Três, seis, sete, isso mesmo. Duas correntinhas, novamente, mais um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, pulamos o primeiro. Um, aqui apenas repetimos. Pontos altos sobre pontos altos aqui, apenas repetimos. Vamos ficar com cinco pontos altos aqui nesse motivo bem do centro da parte redonda, ok? Então, parte esquerda aqui do trabalho, você vai repetir o que você fez na direita. Sem nenhum segredo. Pulamos aqui o primeiro. Colocamos um aumento no terceiro ponto. Colocamos um aumento no terceiro ponto. Тем nenhum, por favor. Assim, 의�авно. Sevinha orthos no terceiro ponto. Sevinha um aumento no terceiro ponto. Flores no terceiro ponto. Santista pupils no terceiro ponto. Então, vai ficar dessa forma, tá? Tudo que você fizer no lado direito, você vai fazer aqui no lado esquerdo, tá? Que é só repetição. Fica desse jeitinho, ó. Então, você faça aí suas partes ovais, suas partes retas e já estarei aqui pra te mostrar a próxima carreira como que será. Mas é só fazer diminuições aqui, aumentar os quadradinhos aqui. Nada de muito extraordinário, não. Mais uma carreira adiantada e chegamos aqui na parte oval. Já fiz minhas duas correntinhas, tá? Vamos repetir aqui ponto alto sobre ponto alto, fazendo um pontinho a mais ali no espacinho antes de encontrarmos o motivo. Dois. Dessa forma. Ficaremos com seis. Duas correntinhas. Vamos pular o primeiro pontinho aqui deste motivo e vamos seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ficaremos com um total de cinco pontos altos aqui, se eu não estou enganada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Duas correntinhas e agora seguimos fazendo os quadradinhos abertos, né, vazadinhos, até encontrar o próximo motivo. Cheguei aqui, fiquei com quatro quadradinhos abertos e este motivo no qual eu encontrei tem apenas dois pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto no meio dos dois aqui, ó. Dessa forma. Duas correntinhas, espaço à frente, um ponto alto. Continuo fazendo quadradinhos até encontrar o próximo motivo. Cheguei aqui no próximo motivo, contando a partir daqui, eu fico com cinco quadradinhos abertos. E eu vou repetir novamente aqui os cinco pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas e sigo novamente fazendo quadradinhos abertos até chegar no motivo do centro aqui da parte oval. Então, fiz cinco quadradinhos. Então, fiz cinco quadradinhos e já alcancei o motivo do centro da parte oval. E eu sigo fazendo os pontos altos pulando, lógico, o primeiro, né? Deixando de fazer o último e eu fico com quatro pontos altos. Dessa forma. Agora, você faz aqui na parte esquerda da parte oval exatamente o que você fez aqui na parte direita, tá? E segue fazendo as suas partes retas. Então, fico com cinco quadradinhos e encontrei o motivo central aqui da nossa parte oval. Gente, você precisa ficar com três pontinhos altos, tá? Nessa ponta aqui do trabalho. Ok? Agora, você faça na parte esquerda o que você fez aqui na parte direita do trabalho, aqui da parte oval. Meus amores, mais uma carreira adiantada. Aqui a carreirinha só de quadradinhos, tá? É... Fiz ponto alto aqui sobre o ponto alto e acrescentei um aqui, conforme vocês já estão habituadas. E agora, meus amores, é praticamente a parte final das pontas aqui na parte oval, ó. A gente vai fazer duas correntinhas, tá? Vamos pular este primeiro e aqui no segundo a gente faz ponto alto. Repete ponto alto. Repete ponto alto. Ficamos com três aqui nesse motivo que tínhamos cinco. E agora, a gente vai fazendo quadradinhos abertos, quadradinhos abertos, até encontrar a próxima ponta, tá? Então, ficamos com um total de onze quadradinhos aqui até encontrar essa ponta, porque essa aqui a gente já finalizou, ó. Tá? E aí, nesta ponta, a gente repete. Pula o primeiro, faz três pontos altos, um seguido do outro. E deixa de fazer o último. Aí, repete os quadradinhos de novo. Nesse aqui, onde a gente tem três pontos altos, a gente faz um aqui no meio, tá? Deixamos de fazer o primeiro e o último, então fica com um bem certinho aqui no meio, ó. E prosseguimos fazendo quadradinhos abertos. Então, meus amores, eu acredito que não tem dúvidas, é exatamente isso, sabe? Se baseia apenas nisso. Então, vocês podem prosseguir fazendo essa carreira. É, com essas instruções, as partes retas ali, vocês já entenderam como é que funciona. Então, faça aí sua carreirinha. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como que nós vamos finalizar esse tapete. Olha só. É, ele tá ficando bem grandão, então o espaço aqui fica um pouco reduzido pra mim mostrar. Mas eu vou tentar abrir aqui, pra se caso vocês precisarem fazer print ou algo do tipo, ó. Tá? É assim. Agora, a partir do centro aqui, ó, pra cá, você vai repetir o que você fez aqui, ó. Então, não tem mistério, tá bom, meus amores? Faça aí, eu já volto. Meus amores, eu vou deixar essa imagem pra vocês aqui, tá? Esse é o meu tapetinho bem velhinho que estou reproduzindo pra vocês, tá? Esse acabamento ficou bem simples. Eu quero ver se modifico o acabamento do meu. Mas se vocês quiserem ir concluindo já o seu tapetinho, olha bem como que vai ser a última carreira, tá? Ó, pra vocês não se perderem. Tá bom? Vocês podem ir concluindo aí. E pra você que quiser fazer igualzinho o meu, aguarde a segunda parte do vídeo. Ou vai lá no Instagram, dá uma olhadinha lá no Instagram, na minha comunidade do YouTube, que tem a foto dele bem certinho pra você dar uma olhadinha, tá bom? Beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.